O evento foi no ginásio de esportes do bairro Santo Antônio. Estudantes das escolas próximas tiveram uma tarde com muita diversão. Juliane Aparecida trouxe as filhas para um momento de lazer. As filhas já tinham passado pela fila da pintura no rosto. Procuro participar, né? Antes eu trabalhava, não podia, mas agora que eu estou em casa, aproveito cada segundo com eles. É bem gostoso. Uma tarde festiva para comemorar o Dia das Crianças. Evento que precisou ser transferido do dia 12 de outubro para o dia 20, mas que não perdeu o encanto. É uma tradição que o Céu das Artes sempre promove, graças aos nossos parceiros que nós temos, fiéis, né? E mais um evento legal, bonito. E a gente vê que as crianças, principalmente aqui na Zona Sul, é diferente. E a gente procura sempre fazer algo diferente para deixar as nossas crianças muito felizes. Muita animação e presentes que grupos da sociedade civil organizada levam nessas ações. A gente tem um grupo já de... Hoje estamos em oito mulheres. É o grupo do IAV, que é a Ação Voluntária. Então a gente participa desses projetos já há anos, já junto com o Natan também e as demais demandas da cidade também. As motos chamam a atenção. Cada um pôde aproveitar do jeito que teve vontade, além de olhar e admirar. Então a gente traz as motos, as crianças gostam de bater foto, elas já conhecem o nosso trabalho. E a gente só tem que agradecer pelo convite que o Natan fez para nós, né? E participar hoje desse dia tão especial que é o Dia das Crianças, né? Que a gente tem que valorizar todas essas crianças aí, que é o futuro nosso. Um evento promovido com a ajuda de voluntários que não medem esforços para ver um sorriso no rosto. Só quem passou pela necessidade, quando criança, sabe hoje a importância desse dia, sabe? Então eu faço parte desse, então pra mim é muito gratificante estar ajudando nesse dia aqui também. As apresentações culturais arrancaram aplausos. Começou com hip-hop. Todos os participantes acompanharam com muita atenção. Depois, as atrações do Grupo Circense Gralha Azul, do município de São João. Encantaram bastante a cada apresentação. Nós temos a oficina Arte Circense, né? Ela acontece duas vezes na semana, nas terças e nas quintas-feiras. Nas terças e na quinta, o professor Vanderlei, ele trabalha com todos os alunos. E no sábado, ele atende somente os 25 alunos que fazem parte do grupo. Então foi dali, trabalhando com todos, que fomos selecionando e chegamos ao número de 25 artistas que hoje a gente sai para os outros municípios apresentar. Apresentar.